Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, olha só essa notícia aqui que eu trago pra vocês, Neymar, Bruna Marquezine e Anitta e ela acabou aí pegando pesado com o Neymar na frente de todo mundo e vocês vão entender essa história aí, histórias de carnaval e o Neymar e o Bruna Marquezine no mesmo local, é assim que eles voltam galera, eles começam a frequentar um local, daqui a pouco outro local quando vê, puf, que voltaram né, e vamos ver aí detalhes dessa notícia, antes peço pra você se inscrever no canal sempre falo aqui que mais de 80% passa por aqui e se esquece de se inscrever, então não se esquece dessa vez e deixa o seu like o que aconteceu foi o seguinte galera, o trio elétrico de Anitta estava como sempre muito empolgante neste carnaval e olha quem esteve no mesmo local, Neymar e Bruna Marquezine, o famoso casal aí, Brumar mas engana-se que apenas a presença deles dois foi o que mais chamou atenção, não, não, não porque o que chamou atenção mesmo nessa história toda foi quando Anitta do nada fixou os olhos ali em cima do Neymar e gritou pra ele duas vezes aí na frente de todo mundo, olha só que situação hein, vacilão, vacilão e daí a galera que estava ali foi ao delírio né, e claro que os fãs de Neymar não gostaram nada disso e da Bruna Marquezine deram aquele apoio, óbvio vale a pena lembrar que Neymar nesse carnaval foi flagrado aos beiros com uma loira que é um mistério neste carnaval e que está sendo apontada como a nova, a fer do craque mas não bastou isso né, ele tá aí jogando pra todos os lados ele também foi visto chavecando uma das bailarinas do Faustão o nome dela é Erika Schneider e ela publicou no seu perfil no Instagram uma foto que aparece montada pelo carnaval e ele acabou aí fazendo um comentário lá, tá porra né, tá porra, enfim, eu não falo palavrões aqui nesse vídeo né nem nesse vídeo nem em qualquer outro vídeo e logo depois colocou aplausos em forma de emoji é o que parece que está aí jogando pra todos os lados mas tá solteiro né pessoal, vamos combinando, o problema é dele né ele é um craque, é famoso, tem grana, tá solteiro, não tá errado né tá certo ou errado, o que vocês acham? na minha opinião, ele faz o que ele bem entende, a vida dele e é isso aí, quem não gostaria de estar no lugar dele e muitos aí que criticam, provavelmente estariam fazendo a mesma coisa né e vocês, o que acharam da Anitta hein, mandando essa na cara dele o que vocês acharam disso tudo, comenta aqui, deixa o seu like pro vídeo se inscreve no canal, notícia dos famosos Briga Brasileiro do Mesa Nova aqui no canal Hot Notícias